Música Música Galera, o esporte local já está entrando no clima da Copa. Hoje nós vamos falar de futebol. Música O Kaique está com os dias contados para ele ir para a Itália. Ele vai participar de um torneio como goleiro, que é a posição que ele joga. Como que está, Kaique? Você está aguardando? Está ansioso para chegar o dia? Estou bem ansiosa. É a primeira vez que eu viajo. Para fora para jogar? Como que você acha que vai ser lá? Vocês estão treinando bastante para isso? O técnico aqui está puxando mais, está treinando mais para poder fazer bonito lá, né? É. Ele está puxando muito porque é quem dá o melhor de nós para jogar lá. E você vai tentar, né? É, eu vou tentar. E você é goleiro? Você sempre foi goleiro? Ou meio que empurram lá no começo, quando você era pequenininho? Falava, vai, vai ser goleiro. Aí você ia ou não? Você que quis, você que gostava, sempre gostou? É, eu gosto de inspirar. Eu sempre fui e eu estou inspirada no Castilho, no Jogo do Real Madrid. Eu assisti a todos os jogos dele, até jogar na Espanha. Aí você falava, um dia eu quero ser que nem esse cara. É, um dia eu quero ser que nem ele. E agora você joga aqui na escolinha aqui do São Paulo e agora você quer ser que nem o Rogério Senna ou não? Quero. É? São Paulino? Sou. Ah, então tá bom. Como que funciona a questão de manter-se um padrão? Quando você pensa em uma franquia, no caso do São Paulo, por exemplo, já tem uma credibilidade, né? Tem essa garantia de qualidade. Como funciona aqui o treinamento, essa direção para você manter isso? Então, isso, o São Paulo, o que eles têm de bom é o seguinte. Eles dão curso para os diretores de escola, curso para secretárias de escola e também dão curso para os professores das escolas. Então, sempre nesses cursos, anualmente, eles dão um parecer do que está acontecendo até em cada escola. E aí, quem está tendo algum probleminha, eles tentam corrigir, tentam mostrar, direcionar o que eles querem. Então, isso é tudo passado por eles através dos cursos que eles fornecem para nós. O Neumar é responsável aqui pelo treinamento dos alunos aqui na Escolinha de São Paulo. E eu queria saber como fazer, o que você faz, qual é a técnica para segurar a energia dessa garotada? A técnica é bastante conversa, procurando orientá-los no sentido de formar primeiro o cidadão, depois o atleta. Então, conversando bastante, explicando, procurando disciplinar a questão de horário, uniforme. Na verdade, é uma continuação da residência deles, da educação que eles já vêm dos pais. A gente procura seguir isso aí, sempre procurando colocados no caminho certo. O intuito da escola não é formar jogadores. Claro que na quantidade sempre tem a qualidade. Então, na qualidade do garoto, a gente até começa a encaminhá-los para eles terem uma chance em algum time do nosso país. Inclusive, nós temos até jogador que esteve conosco agora essa semana, o Danilo, que hoje ele joga na Ucrânia. Jogou muito tempo na nossa escola. Tem o Rafael, goleiro de Santos, que passou por aqui, ficou um bom tempo aqui. A gente encaminhou até para o São Paulo. Aí, depois, durante a vida dele, acabou se consagrando no Santos. Muitos garotos aí que estão jogando futebol profissional. Mas o intuito da escola é realmente dar um trabalho de condicionamento, um trabalho de coordenativo. Porque tem muita criança que mora em apartamento, não tem espaço para uma atividade física. Então, eles precisam. E hoje, praticamente, escola de futebol, escola de natação é fundamental na vida das crianças. Larissa, você como mulher, você tem alguma dificuldade em relação aos meninos ou não? Joga igual eles, não deixa ninguém passar porque você é zagueira, né? Sim. Não, a gente tem uma educação, respeito. A gente joga, eu tento dar o melhor em mim, passar... Tentar passar tudo o que eu treino nos campos, eu tento passar no campo. Não é porque é homem que você vai deixar passar lá na sua área, não, né? Não, não, não. E agora eu queria falar um pouco da vaidade das mulheres. Olha a Larissa, ela joga com esse cabelo solto, com esse cabelo bonito. E aí, Larissa, tem que vir arrumada, né? Tem, tem sim. Vaidade e campo futebol, os dois, tudo junto. Neumar, eu sei que você também já foi jogador profissional, jogou no São Bento, jogou na Rússia. E isso, essa experiência em campo, acaba ajudando aqui na hora de treinar os meninos? Sem dúvida, porque a gente teve a vivência, né? De atleta nessa parte disciplina, ajuda bastante, né? E também na parte de treinamento em si, né? A gente procura trabalhar bastante fundamento, né? Domínio de bola, passe, enfim. Procurando colocar um pouco daquilo que a gente aprendeu durante esse tempo que a gente esteve dentro do campo, né? A gente procura associar essa parte de atleta com a parte didática e no fim acaba dando certo, né? Que a gente forma tanto o cidadão, como também procura formar alguns atletas para clubes do Brasil e até do exterior, como já foi alguns garotos nossos daqui. Olha que bacana, tem garotos aqui que já foram para fora, quem quer ser jogador de futebol mesmo, é uma boa opção. Nenomar, conta um pouco sobre a sua carreira. Qual que é, que ano que você jogou, quando que você foi para a Rússia, como que foi? Joguei em vários clubes, né? Santo André, né? De 88 a 91. Tive uma passagem pelo São Caetano de 94 a 97. Tive uma passagem rápida aqui, vim emprestado no São Bento em 95. Em 2001, 2002 e começo de 2003, tive a oportunidade de jogar fora do país, no qual aprendi bastante, principalmente no que a gente está se referindo ao lado da disciplina, já que os europeus são bastante disciplinados e a gente procurou trazer isso para agora ajudar no convívio com os garotos. Bom, você como atacante, eu imagino que você se inspire aí no Luiz Fabiano, que é o atacante aí com nome no São Paulo. É isso mesmo ou não? Não, não. Sou corintiano. Corintiano? E quem que é o seu ídolo, então? O Alexandre Pato. O Pato. Ele gosta do Pato, mas não tem problema. Ele é corintiano, treina aqui na Escolinha do Futebol do São Paulo, não tem problema porque tudo em nome do futebol, né? É lógico. E você gosta do Pato, mas você faz gols igual a ele? Você se inspira nele para fazer gol? Aham, eu faço. Jogo passado mesmo, agora eu marquei seis gols. Fez seis gols. Então é artilheiro aqui do time? Sou. Ó, vai, promete, hein? Vai arrasar lá na Itália. Não saia daí que depois do intervalo tem mais futebol. Do lado fundo, então, é campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respiro. Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo. Além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Bidu Casa e Acabamento. Uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com o toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento. Um conceito diferente em loja de revestimento. Eles já se aqueceram, já estão prontos para jogar uma bolinha, agora é a hora do jogo. Antes, eles estão aqui nessa roda, eu aproveitei para sentar e perguntar o seguinte. Vamos lá. Quem que é o mais fominha aqui, o mais chato? Ele aí, ó. Ele aí, ele aí. Ficou difícil porque todo mundo apontou para você. Assim, é difícil eu te defender. Por que você é o fominha? Muita fome? Não é fome, é que você quer aparecer mais no jogo, assim. Quer fazer gol, né? Você quer tentar o máximo possível fazer gol. Então explica para eles. Fala assim, ah, não sou fominha, mas, meu, a bola está aqui e eu quero jogar. É, eu quero jogar também, porque tem vezes que nem toca para a gente. Ah, olha, ele está reclamando. Ele só é fominha porque o pessoal não toca fazer o que ele tem, que dá os seus pulos, não é mesmo? Você é o que reclama? É, eu reclamo para melhorar o meu time. Eu quero o melhor deles. Quero nada aqui. Por isso que eu reclamo. Dá um recado para eles, então. O que você acha que o time precisa aqui? Toque de bola. Toque de bola, viu? Viu, é? Então vai para você, hein? E quem que é o goleiro do time? Ele já está aqui do meu lado, que eu pedi para ele sentar. Como que é o seu nome? Rafael. Rafael, o goleiro é aquele, assim, aquela posição que ninguém quer. Todo mundo quer jogar bola, quer pôr a bola no pé. É difícil achar um goleiro. Como que foi no seu caso? Você foi empurrado, tipo, vai ser goleiro ou você que quis? Eu que quis. É? Você gosta? Faz tempo? Faz cinco anos que eu pego no gol. Qual que é a sua média, assim? Quantos gols você defende, mais ou menos, assim? Difícil contar. Bastante. Aham. Quase não passa a bola no seu gol? Quase. Eu fiquei sabendo, Gabriel, que você é o artilheiro aqui do grupo, que faz gol todos os jogos, que adora, que é atacante. É verdade ou o pessoal falou só para agradar você? É verdade. Faz gols mesmo? Mesmo. Qual que é o truque? O que tem que ter? Qual que é a malícia para fazer bastante gols? Você tem que estar ligeiro, olhando para um lado, para o outro. Receber a bola e esperar passar também para tocar e chutar no gol, que é gol. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Geralmente o cara que faz bastante gols tem a fama de ser fominha, porque quer fazer gol e não toca para ninguém. Você é assim ou não? Você passa a bola? Passa a bola, ele volta para mim e eu chuto no gol. Quando tem oportunidade, vai para o gol? Vai para o gol. Aqui no projeto, apesar de não ser o objetivo principal do projeto, formar atletas, jogadores profissionais, mas pode acontecer, né? Se alguém se destacar, existe uma direção, uma seleção que vocês fazem que é para o time de base de São Bento, né? Toda a comissão aqui do Crack do Amanhã, os professores que são professores aqui no projeto social, também tem a sua função no Crack do Amanhã Esporte Clube São Bento na categoria de base. E já aconteceu de sair daqui pessoas que estão agora como atletas no time de São Bento? Tem alunos que saíram aqui do projeto social, um caso é o Gustavo Escobar 2000, está com a gente lá na base, outro caso é do Matheus Jesus 97, também está no sub-15. Vários garotos, às vezes, passam primeiro aqui pelo projeto social para depois ir para a base. Lucas, o que melhorou depois que você entrou no projeto? Porque eu fiquei sabendo, sabe? Que você era meio briguento na escola. Hoje não briga mais. Não, hoje eu não brigo, hoje estou mais disciplinar, estou melhor na escola. E tem alguém daqui que você acaba fazendo outros programas, joga videogame, vai para o cinema? Tem, tem o Gabriel, meu amigo lá, ele vai em casa, joga videogame, mexe no computador, sai às vezes, vai para o shopping, para o cinema. A intenção do projeto, na verdade, é a gente poder fazer a criança, ela se formar, ser um cidadão, né? Hoje você pega uma criança, hoje aí, do jeito que está, né? É o nosso mundo aí. Então, quanto menos a gente deixar ela para, vamos supor, a cidade, essas pessoas, esses indivíduos que eu costumo falar aí, tomar conta, é melhor ainda. Então, por isso que a gente montou o projeto num bairro onde a gente sabe que tem situações que pode acontecer isso daí. Então, o pouquinho que a gente puder ficar ali junto dessas crianças, a gente sabe que hoje os pais trabalham muito. Com certeza. E como funciona, Anderson? Para quem quiser participar, como se inscreve, quem procurar e o mais importante é que não paga, né? Não paga. A gente trabalha com o patrocínio, né? Que seria da JC Moraes. Tem o site do Crack do Amanhã, que é crackdoamanhã.com.br. Então, todas essas informações ali para ele poder se cadastrar, né? Então, não precisa de nada. A única coisa que a gente exige é estar matriculado numa escola. Estadual, municipal, particular. O importante é ele estar matriculado numa escola. Estou aqui com o Vitor e o Eric, que são irmãos. E eles têm um nome bem curtinho, bem fácil de decorar, não é mesmo, Eric? Como que é o seu nome completo? Eric Igor Mota da Silva Santana Paulino. Decorou? Eu não. E do seu irmão? Vitor Henrique Durão. Olha, agora tem... É, você esqueceu. É bem pequeno o seu nome, né? Você já está na escola? Já. Mas como que faz daí para decorar, aprender a escrever um nome tão grande assim? Ah, bem difícil para fazer. Cabe numa linha do caderno ou não? Cabe. Cabe? Você conseguiu deixar tudo numa linha? Uhum. Então, tá bom. Agora eu estou aqui com ele, gente, porque vocês já perceberam que esse cabelo, ó, estiloso. Eu vou dar um palpite, não sei se eu estou certa. Esse cabelo é pelo Neymar ou não? É por causa do cabelo do Neymar? É pelo Neymar. É pelo Neymar? Como que faz tempo que você já deixa o cabelo meio parecido com o Neymar? Não. Não é. Muito tempo. É? E você? Além do topete, vocês quiseram dar uma colorida aí no cabelo. Estou vendo que está meio loiro, né? Como que foi? Faz tempo? Foi. É? Quem que fez para você? Minha mãe. Sua mãe? Você que pediu para ela? Sim. Como que você falou para ela? Minha mãe faz o Neymar, mas a minha mãe dela fez. E se ele pintar de loiro, tudo loiro, vai ficar loiro? Vai. E se ele rapar a cabeça? Ah. Rapar também? Eu rapo também. E se ele ficar cabeludo? Desde crescer o cabelo também. Tudo em nome do Neymar? Tudo em nome do Neymar. Olha, em relação à saúde, qualquer aluno aqui que está praticando uma atividade física, ele já não está entrando num quadro de obesidade. futuramente, pode dar um quadro de hipertensão, pode agravar a saúde dele em 50, 60 anos, ele pode até falecer. Se ele está aqui, ele está preservando a saúde dele não só para hoje, mas para o futuro também, para a saúde dele quando idoso. E hoje a gente vê que no Brasil o idoso já ganhou bastante espaço do que não tinha, por ter essa prevenção, né? E vai ser um praticante de esporte, não só do futebol, mas de outras modalidades ao longo da vida. E a prática de esporte por lazer também traz muitos benefícios, né? Então, vai acabar só beneficiando o próprio praticante na sua saúde. Isso aqui foi bom, perdi uns quilinhos. Ah, perdeu até uns quilinhos? Não. Foi bom então, né? Foi. Agora não abandona mais o futebol. Não. Não saia daí que depois do intervalo a gente sai do campo e vai para a quadra para falar de futsal. Borracha Rodas e Pneus Borracha Rodas e Pneus Desde 1993 a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado, venda e reforma de rodas esportivas e completo sendo automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Bergueiro 2203. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens, além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping você pode conhecer a exclusiva na sessão de vestidos Carlos Mielio, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping. Fone 3233-6788. O Esporte Local está de volta depois do futebol, agora é hora do futsal. Bruno, você joga só futsal ou também joga futebol de campo? Se for para mim, eu jogo os dois, porque meu pai decidiu parar eu de campo, porque eu cansava muito, daí ele decidiu pôr eu no futebol de salão, que dá para medir mais, jogar mais. Você veio aqui para a escolinha como? Você que falou assim, ai pai, eu quero fazer futebol, ou seu pai que trouxe, como que foi que você chegou aqui? Meu pai veio ver um treino do Falcão, daí ele viu as crianças jogando e falou, ah Bruno, vou pôr você aqui, daí eu falei, tá bom, então, daí ele colocou eu aqui e agora eu estou jogando. O Cimei já tem uma história longa com o futsal, foi jogador, jogou na seleção, daí fez a escolinha aqui em Sorocaba, agora está com a franquia do Falcão. Como que foi essa mudança, como que foi toda a sua história? Bom, nós fomos procurados pela gestão, pela diretoria da franquia Falcão 12, para trazermos para Sorocaba e região a metodologia criada, exclusiva para o futsal. E vocês puderam observar hoje o sucesso, né? Nosso foco é a qualidade de vida, o bem-estar, não estamos aqui para julgá-lo de bom, ruim, gordo, magro, preto, branco, ou seja, aqui todos são muito bem-vindos. É democrático. Sim, e o ambiente é saudável, é familiar, isso é gostoso. Bom, hoje tem esse intuito, como ele disse, de qualidade de vida e tal, mas na sua época de jogador o negócio era competir mesmo, né? Eu tive a oportunidade de vestir algumas camisas no Brasil, no exterior, pude representar o nome de Sorocaba, a cidade de Sorocaba, graças a Deus, muito bem, e tenho orgulho do que eu fiz. Você é sorocabano, nascido ou não? Fazer 45 anos, sou nascido em Sorocaba, sou sorocabano, tenho muito orgulho da minha terra, e meu sonho é que o futsal de alto nível algum dia aconteça aqui. A Lia é a única menina aqui no grupo dos meninos de futsal, e não é muito comum menina praticar futsal, então eu queria perguntar para ela como que você veio parar aqui. O meu pai trouxe, falou, uma pessoa falou para ele que tinha jogo aqui, e ele me levou aqui, daí eu comecei a jogar, eu falei que gostava, eu comecei a jogar. O que o futsal melhorou para você? Tipo assim, acaba dando menos preguiça de acordar cedo na hora de ir para a escola? Dá mais disposição? Você fica mais com vontade de fazer as coisas depois que sai daqui? Não, eu fico com mais disposição, porque eu acordo cedo no sábado, já fico feliz. E aí joga, sai daqui, quer fazer mais coisas? É, eu quero. Aqui o futsal é em família. Aqui tem o Jean, o Juninho, o Isaac e o Samuel. Eles gêmeos, como vocês podem ver, e tudo começou com o Juninho, que é o mais velho, né Juninho? Tudo começou quando eu jogava numa escola aqui perto. Joga outro esporte também, ou só o futsal? Só o futsal. Gosta mesmo? Só o futsal, por causa que nem está tendo basquete ali em cima, não é minha praia muito. E aí você, Jean, você viu ele jogando, aí você falou, ah, quero fazer também. Eu aproveitei que meu pai queria dar um melhor para ele, eu aproveitei também para mim. E todos jogando e depois vieram os pequenos. Você jogou porque os seus irmãos jogavam? É? Vocês gostam de futsal? Sim, sim. O que tem que fazer lá na quadra? Tem que jogar bola. Tem que jogar bola, tem que fazer gol? Bastantes gols. Bastante gols. E com essa família de futsal, o Juninho puxou a turma aí, você pretende ser jogador profissional, quer isso para a sua vida, ou é só um esporte mesmo? Sim, com certeza. Gente, eu e meu irmão sempre tivemos um sorteio de criança que, se Deus quiser, chegar lá para cima e ser um jogador profissional. Tanto no Corinthians ou em outros clubes grandes. No Corinthians, corintiano então? Com certeza, desde pequeno. Então tá bom, e a gente acaba agora essa entrevista porque o Isaac está aqui reclamando que você quer jogar, né? Então fala lá, quero jogar, deixa eu jogar. Jogar, deixa eu jogar. Deixa ele jogar. Eu tô aqui com o Lucas, ele deu uma paradinha, agora é a hora do descanso aqui no treino do futsal. E, Lucas, o seguinte, o que você mais gosta aqui no futsal? É jogar bola com meus amigos, eu cheguei muito cansado aqui, todos os fábios vêm jogar bola com meus amigos. Aqui na turma de futsal tem crianças de todas as idades, desde bem pequeno, e são muitas crianças. Douglas, o que dá mais trabalho? Como disciplinar essa criançada? Então, aqui é assim, a gente trabalha com crianças de 4 até 15 anos, né? Na turma dos mais velhos, que é de 13 a 15 anos, o que é mais difícil a gente passar pra eles, o exercício, é porque eles já têm uma mania, algum vício, né? Então isso complica um pouquinho pra eles assimilarem. Mas com o treinamento diário, eles vão pegando o jeito. Já a equipe dos menores, de 4 até 7 anos, o que a gente explica mais pra eles é a parte de comportamento, de eles prestarem atenção e como que é uma idade que eles estão aprendendo os movimentos, eles querem ficar dispersos na aula um pouco. Então a gente chama eles mais nessa parte do comportamento. E a gente faz o trabalho com eles mais na parte de coordenação motora, que é o principal foco nessa categoria, nessa turma de 5 a 7 anos. A Gabi também é professora aqui da turminha de futsal e não é comum, como eu já disse, ter mulher no futsal. Como que você veio parar aqui? Como que nasceu essa paixão pelo futsal? Bom, eu, minha família sempre, meus tios jogavam e eu brincava junto. Acabei vindo treinar aqui na escolinha junto com o professor Cimei. E fui gostando mais e fui levando isso como esporte, pra vida, não parei de jogar. Tô até hoje, agora como professora, né? Se eu posso jogar bola na entrada ou na saída, no recreio também rola. Eu tô seguindo o Neymar, né? Quando ele era pequeno, ele jogava quadra, que nem eu. Agora eu tô querendo jogar quadra pra, tipo, pra no futebol de campo ser melhor. E agora? O Neymar tá no Barcelona, gosta do Barcelona também? É. Joga videogame? Joga. Porque eu jogo com o Barcelona, com o Messi, daí, tipo, daí eu jogo com o Corinthians, quando tem campeonato. Daí eu jogo contra o meu pai, assim, eu já tô muito acostumado e agora eu ganho até do meu pai, futebol. Você prefere futsal ou videogame? Futsal. Ai, que bonito, gente. Fiquem com o exemplo do Vitor. Atividade física, esporte, muito melhor do que videogame. Pode jogar videogame também, mas tem que praticar esporte, né? Uhum. Hoje nós falamos sobre uma paixão nacional, que é o futebol. E se você perdeu algum programa, acesse o nosso site, localtv.net.br. O Esporte Local fica por aqui. Eu espero você semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.